O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, Deus, as culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para tudo sempre, ó Pai. Amém. 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 os teus deleitos se possíveis fosse. E meu pai, meu senhor e meu Deus me reenviou com um nome novo para diferenciar-me deles. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Meus filhos, então, enquanto que eu vim com um nome novo e eles, em nome de Jesus, fizeram e fazem a chantagem do dízimo, vendem falsos sacramentos e com o fruto da chantagem do dízimo e da venda de sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão e continuam até hoje ludibriando os incautos que os ouvem. Lembrai-vos que eu vou advertir Mateus 24, versículos 5 e 24 que eles viriam em nome Jesus. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E sim, na maldosa ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que escuto do meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos os meus filhos. Vamos à primeira pergunta, que é do Luciano Santano, sobre oração e pecado. Quando sinto que fiz algo errado na vida, cometi um pecado, não consigo me sentir à vontade nas orações. Tenho a vontade de orar e pedir perdão, mas tenho a sensação de que minha prece não chega ao Pai Celeste. Nesses casos, é melhor não orar, ou mesmo com vergonha devemos tentar entrar em comunhão com o Pai? Meu filho, quando alguém se sente culpado por cometer algum pecado, efetivamente, vai ter uma certa resistência para invocar o Altíssimo. Mas, consciente de que Ele é misericordioso, bondoso, se invocais Ele com sinceridade, se cometestes um delito, um pecado, arrependido, invocas Ele, consciente, inclusive, que os Espíritos de baixas esferas não querem que tu te reconcilie com Ele, não querem que tu restabeleça a simbiose. Você tem essa consciência, você invoca Ele, uma vez, se não der, na primeira vez, e uma segunda vez, e daí serás ouvido, e sentirás a paz retornar ao teu interior. Principalmente, se o invocares com o novo Pai Nosso, que está, para quem ainda não sabe, pode ver no site, está lá, o novo Pai Nosso. Não me custa ensinar para aqueles que estão me ouvindo a primeira vez. É a oração mais forte, mais poderosa, e mais bela que existe. Ó Pai, eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje sempre, ó Pai, que invoca o Senhor sempre olhando em direção ao infinito, com os olhos abertos, para estabelecer a simbiose com o artíssimo. Não fazer como vos ensinaram os pseudo-religiosos que deveis fechar os olhos. Se fechais os olhos que são a janela do Espírito, não podereis conectar-vos com o infinito. Então, com os olhos bem abertos, coração concentrado no Pai, em bocas, e Ele te ouvirá. Pecar, todos pecam. O pecado que se comete na terra é fruto da falta ainda de evolução. quando a pessoa ainda não conseguiu evoluir, ela vai pecando para ir subindo até aprender. Agora, é claro que os pecados capitais dificultam mais os pecados mais graves, como crime, assassinato, etc. Aí é mais difícil, demora mais a reconciliação com o artíssimo. Aí, de repente, a pessoa tem que, primeiro, a consciência do pecador obriga ele a se ajustar com as leis terrestres primeiro para daí conseguir conectar-se com o Pai. É um assassino, um criminoso, às vezes ele precisa, ele quer se reconciliar com o Pai e ele sente, muitas vezes, necessidade de ser descoberto, de ser detido para daí ter um período de reflexão e reconciliar-se com o artíssimo, que não é o vosso caso. Sei que são pecados cotidianos que se cometem, né? João Canário, se alguém nos obrigar a tomar partido entre uma pessoa ou outra, seja em família, amigos ou colegas, como devemos reagir se nós não tivermos nada a ver com aquele conflito? Bom, não tendo nada a ver com o conflito, não sendo o pivô do conflito, a única coisa que pode fazer é pedir ao Pai e dizer para aquelas pessoas, aquela pessoa que tenta de coagir a tomar partido, que ela deve invocar o Pai, que ele vai dar uma solução. Quando eu me refiro ao Pai, eu não estou falando Pai carnal, não, estou falando o infinito, o Criador Supremo. Invoca-o e ele te mostrará a solução. É até a ti mesmo que me faz essa pergunta. Se porventura não sabes como te justificar perante o teu ambiente familiar, invocando o Pai, ele te dirá o que dizer para os teus, porque cada caso é um caso, não posso resolver, não posso dizer o que tu vai fazer agora, porque esse é um caso, aquele é outro, cada caso é um caso, tem que ser de dir ao Pai inspiração para poder restaurar a paz no ambiente doméstico. Aquela que ainda não venceu. Bom dia. Henri Cristo, existem espíritas que realizam cirurgias espirituais sem nunca terem estudado numa faculdade de medicina, o que obviamente contraria toda a lógica científica, não é? Isso é tudo fantasia ou as pessoas são curadas pela fé ou é teatro? Existe a fantasia, existe o teatro, existe a fé. E principalmente existe o prodígio que eu anunciei que eles fariam por ocasião da minha volta. Antes e até enquanto que estou aqui. Prodígio. Lembrai-vos do que eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em nome Mateus 24 versículos 5 e 24 farão prodígios e enganariam a muitos até os elitos se possível fosse. Lembrai-vos disso. Então buscai no Senhor a solução de cada problema e lembrai-vos que eu avisei que quando estivesse perto do fim desse mundo caótico essas coisas iam suceder. tenham todas a minha paz. Raul Contage Henrique gostaria de saber das pessoas que dizem falar em línguas estranhas dizem dos anjos gostaria de saber sobre como ocorreu ou se ocorreu o dia de Pentecostes. o dia ou a noite de Pentecostes como quiser foi a festa dos demônios dos espíritos das trevas no intuito de enganar enganar até quem escreveu. Vamos raciocinar dentro do caminho da lógica dentro da lógica meus filhos qual é o benefício para a humanidade que alguém fale uma língua estranha uma língua que ninguém entende? Onde está a inspiração divina? Onde está Deus? Onde está o servo de Deus? Com quem que ele vai falar uma língua que ninguém conhece que ninguém entende? Aí está a própria na própria língua estranha está a prova de que quem está incorporando no papagaio que fala língua estranha é o próprio espírito estranho próprio satanás esse é verdade satanás cajou o demônio o que quiser espírito de baixas esferas então aí produz aqueles fenômenos que inclusive uma vez eu estava lá em Vitória no Espírito Santo lá no bairro de Vila Velha no hotel São Francisco e sim em 1981 chegou uma mulher até muito distinta e ela perguntou para mim se eu podia entender esse fenômeno quando ela terminou de falar isso começou um monte eu olhei e eu vi que não era útil para nada aí expliquei para ela que ela tinha que pedir ao pai uma bênção se livrar desse incusto que queria ridicularizá-la uma ocasião também só para ter uma ideia como os espíritos das trevas podem enganar às vezes uma pessoa intelectual uma pessoa estudada uma ocasião em Pato Branco no Paraná uma mulher que era professora de sociologia ela veio me pedir socorro que ela estava de licença por causa de uma posse possessão satânica sobre ela que ela não podia usar roupa lavada olha só que absurdo ela só podia usar roupa nova não podia uma roupa que foi ela tinha que usar até gastar e mesmo o salário dela de professora não dá para ficar renovando cada pouco guarda-roupa isso é um espírito que se apossou dela para humilhá-la perante a sociedade perante os amigos perante todos e como ela soube que estava lá em Pato Branco ela veio lá e óbvio que eu pedi uma ajuda para ela para que ela se livrasse desse encosto desse espírito possessor então que queria obsessor que queria humilhá-la então quando uma pessoa vai falar uma língua estranha que ninguém sabe vê como é ridícula imagina você está num ambiente familiar ambiente de amigo na sociedade não importa onde agora um dos membros começa o que é o que é o que é você vai pensar vai ver que aquela pessoa é um patinho feio então aí está a resposta e não adianta dizer o que quiserem dizer tem igrejas pentecostais noite de pentecostes e a noite da orgia dos espíritos das baixas esperas eu falo isso publicamente aqui estou falando publicamente porque é a verdade até que tiver alguma coisa escrita a favor disso em algum livro mesmo na bíblia foi o capeta o demônio que mandou escrever para enganar porque na bíblia tem a bíblia um livro de letras mortas que só com a anuência do altíssimo alguém pode assimilar e compreender e aproveitar os fragmentos fragmentos das sagradas escrituras que estão espalhados fragmentos da lei de Deus espalhados no meio de muitas palavras muitas metáforas muitas fábulas que tem que ser interpretada como a anuência do altíssimo cabalisticamente a bíblia se não for assim se for desler a bíblia e levá-la ao pé da letra começareis a assassinar crianças mulheres começareis porque lá está escrito que Josué foi encargado de matar foi receber ordem começareis a praticar incesto que lá está escrito que Ló fez Ló fez filhos nas filhas então quer dizer tem que ver meus filhos baseado nisso certamente que o Alexandre Centro fez um filho na Lucrécia Borja certamente ele achou que estava dentro da ortodoxia bíblia então meus filhos pensem bem invoquem sempre a autista ai nunca se olvidando do que eu falei de 8 mil anos equivale para sempre Mateus 6 versículo 6 tu quando orares entra no teu quarto fechado a porta ora o teu pai celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa eu não falei fechado a porta no teu quarto eu não mandei ninguém na sinagoga na missa na igreja lugar nenhum mandei orar no quarto com a porta fechada Mateus capítulo 6 versículo 6 aqueles que não leram esse texto ainda pega a bíblia estivem em casa pega a bíblia eletrônica e vai que está lá escrito ainda disse que não era para fazer igual os hipócritas os fariseus os que se comprasiam em rezar em pé na sinagoga ou no canto das praças ele diz tu quando orares entra no teu quarto fechada a porta ora o teu pai celeste em segredo em segredo ele vê o que se passa o restante tudo é para homens querendo explorar homens o dogma é o cadeado do raciocínio você pergunta para qualquer comerciante de sacramento para qualquer negociante da fé para qualquer chantageista do dízimo como é que o ir como é que Cristo foi para o céu de carne e osso se a temperatura confina 273 graus Celsius negativos se não tem ar para respirar é o dogma da nossa fé ele te responde ou seja o dogma é o cadeado do raciocínio porque as coisas de Deus todas tem explicação então quando ele diz que é o dogma raciocínio nem bem se dogma não é um cadeado do raciocínio então livrai-vos desse pesadelo conscientizai-vos de que o Altíssimo Pai bondoso e perfeito quer que sejais com liberdade de conscienciar que sejais livres em sintonia em simbiose com ele lembrais sempre disso então Pentecoste noite de Pentecoste Pentecostal tudo tem cheiro de charlatanismo tem cheiro de engordo dogmático tem cheiro de empolhação tem cheiro de querer tirar algo de alguém ah mas o dízimo é bíblico sim o dízimo é bíblico sim mas o senhor diz trazer o dízimo a casa do senhor que a casa do senhor é não deles e o dízimo deu lucro meus filhos aproveito em sério para falar isso depois vou responder só tem essa coisa que agora me ocorreu eu tenho que falar que eles enganam muito estão roubando o dízimo do senhor quando alguém não dá o dízimo então vamos a ver bem claro que se tiver dez vacas veja bem eu vou propor uma parábola aqui uma fábula o que seja uma metáfora tens dez vacas se todo mês tu tirar dez por cento do teu rebanho que são dez vacas no mês seguinte tu tens nove no outro mês tu tens oito vai tirar vai acontecer no final do ano antes do final do ano tu não tem mais nenhuma vaca aí está a prova matemática que o dízimo não é o dízimo do miserável salário o dízimo do salário e sim o dízimo do lucro então essas dez vacas quando elas procriarem quando façam de conta que tu seja um pequeno pecuarista quando elas procriarem quando tu pagasse os encargos sociais os impostos as despesas tudo comprasse o feno a comida tudo o que é necessário para elas do lucro que elas te derem se tiver lucro da venda do leite etc aí tu depois de pagar todos os teus encargos sociais então tu tirarias dez por cento do lucro para dar para a casa do senhor para que ele te abençoasse para as suas vacas não ficarem doentes agora o salário do operário que é ínfimo tira dez por cento antes de pagar luz gás aluguel comida da criança tudo leite é um crime contra a lei divina e contra a lei dos homens também porque este leonato artigo 171 do código penal brasileiro induzir ao engano para oferir lucros está lá para quem quiser ler se alguém pega uma bíblia um aparelho eletrônico consulta o código penal está lá induzir ao engor ao erro para oferir lucros este leonato artigo 171 do código penal brasileiro então agora a pessoa diz para ti tu és obrigado a dar o dízimo para ela e tu ganha um salário ela está praticando este leonato contigo inclusive alguns tribunais hoje no Brasil tem alguns tribunais que já estão começando a se mexer a coisa está muito escancarada está muito na vista tem o rato roedor suado que ele aparece na televisão direto exigindo querendo que paguem a conta dele na televisão que compre isso que compre aquilo é horrível além de pedir mais cedo também pede muito mais cedo né meus filhos e aí por diante bom eu estou falando o que eu estou vendo e meu pai disse que eu estou aqui só para falar a verdade e que se eu não falar a verdade não tem razão a minha existência então tenho que falar tem cobrirão tem razão minha volta à terra se eu for fazer conchavo com esses lobos com pele de ovelha tenho dito Valmir Martins se uma pessoa deixa de crer em Deus então Deus deixa de abençoá-la e protegê-la passando a ignorá-la como Deus é onipresente onisciente onipotente ele nunca deixa de nunca ignora ninguém porque ele vive fica cada célula de vosso corpo cada partícula de vosso sangue a única diferença o que acontece quando alguém deixa de crer de confiar em Deus é que ela fecha a porta para a bênção Deus continua existindo continua ali no corpo dela vivificando o sangue dela até porque se um dedinho pontinho do dedo não tiver Deus o sangue coagula e o dedo necrosa vós sois animados pelo sopro divino meus filhos então o que acontece quando alguém deixa de crer em Deus por alguma razão por exemplo se deixa de crer no Deus que os homens fizeram até é uma bênção porque o Deusinho que tem mãe aí ela está com a porta aberta para descobrir o Criador Supremo Deus verdadeiro igual se ela já conhecia já tinha consciência do Supremo Criador do infinito do eterno do único ser digno de adoração e veneração e ela desiste dele ela desconecta-se com ele isso e isso ele continua ali só que ela deixa de ser as bênçãos entende? é mais grave isso do que aquele que já é ateu que o ateu ele pode o ateu ele está numa situação privilegiada até porque ele pode a qualquer momento descobrir Deus ele está melhor do que os fanáticos que creem num Deus que os homens fizeram o ateu a qualquer momento ele pode ser inspirado pode ter ocorrendo um fenômeno no corpo dele no ambiente dele opa Deus entende? conheci um indivíduo que estava saindo da cirurgia e que ele era ateu e que ele estava saindo da cirurgia e na hora que ele estava quase que não voltando quase tendo dificuldade de voltar da anestesia meu Deus da assessora dele está vendo? você diz que não crê em Deus olha só na hora da agonia você invocou ele veja bem meus filhos às vezes o ateu ele tem Deus sim só que ele repudia o Deus que os homens fizeram esse deusinho que é mãe esse deusinho que faz cantar de dízimo esse deusinho que vende sacramento ele repudia ele quer descobrir um Deus vivo Deus que dá que inspira ele a viver com a liberdade consciencial viver em paz na terra aquele Deus que é o Criador Supremo meu Pai que é vosso Pai meu Deus que é vosso Deus ele esse é o que o ateu está procurando por isso que eu digo é mais fácil um ateu ser inspirado por Deus e salvar-se do que um fanático que já está arrodilhado ajoelhado diante de falsos profetas de falso Deus tenho dito meus filhos Augusto Samurai bom dia senhor parabéns pelo seu aniversário na semana que se passou Samurai cuidado hein não vai fazer harakeria né Samurai bom de qualquer maneira agradeço pedi botei na internet uma mensagem pedi ao Pai que abençoasse todos os que mandaram mensagem inclusive no observatório sideral mandei colocar lá deve estar lá que meu Pai abençoe todos aqueles que mandaram mensagem esse ano não sei o que está acontecendo inúmeras mensagens de que eu carinhosamente digo de condolência de felicitação pelo meu aniversário de condolência por quê porque cada ano que passa estou mais perto da minha viagem aquela viagem para sempre quase para sempre vocês compreenderam o que estou falando né tenho todos a minha paz Remy Rabi um espírito que por falta de uma matriz ou animal extinto encarnar em um corpo humano e comete delitos graves sem ter a consciência necessária terá mesmo assim que responder por sua falta igual a todos como você dá isso obrigado não se o indivíduo não se o indivíduo se o indivíduo se o espírito que ainda estava em estado primitivo que não podia ainda não estava evoluído ele pratica um ato ele tem o mesmo débito carmato que um quadrúpede que está com a indumentária carnal ainda ortodoxa porque se ele reenganou precocemente num corpo bípede num corpo aparentemente humano ele culpado quem violou as leis que acabou com as matrizes da raça dele que ainda não evoluiu então aí a sociedade humana os seres humanos tem que conviver com isso tem que analisar isto e ter mais prudência ao lidar com as pessoas com os seres que ainda não estão evoluídos porque a lei de Deus a lei dos homens vai punir é claro assim como também um animal uma fera um cachorro um pitbull que mata alguém eles matam também então a lei dos homens aprisionará esse indivíduo mas perante a lei de Deus ele não adquire débito carmático porque ele é um ser ainda bestial ele é um como dizem desalmar não é que dizem não é que os seres humanos dizem se eu desalmar um desalmar do que só tem o espírito ele não está enfeitado adornado com a alma a luminosidade da alma que é que corresponde a capacidade de raciocínio de estabelecimento simbiose consciente com o altíssimo os animais os seres que vivem na terra animados pelos sopro divino mas que ainda não estão evoluídos não são responsáveis pelos seus atos quero que todos saibam disso e conscientizem ser isto o responsável pelos atos são os seres humanos é claro que um animal bestial quando ele comete ele ultrapassa mesmo sem saber porque fez a linha divisória entre o bem e o mal é óbvio que ele é punido daí pelos homens mas ele não contraiu nenhuma dívida carmática se é esta pergunta que ele quis me fazer pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Wander Gaspar Inri algum dia voltaríamos a olhar para nossos corpos com naturalidade como nos tempos de Adão e Eva não precisa esperar não meu filho agora mesmo vai lá no teu banheiro tira tua roupa e olha naturalmente para teu corpo pode até te ajoelhar no banheiro de espírito e orar ao pai tudo depende de teu cérebro de teu espírito não ter sujeira você pode limpar agora a tua cabeça de todas as sujeiras e outra coisa sem essa de desprezar algum membro porque todos são necessários tem algumas pessoas que desprezam e até nem lavam bem algum membro porque acham que mas é todos necessários olha teu corpo com pureza sem nenhuma malícia sem maldade sem deboche e veja que tudo é perfeito que Deus foi bondoso e teria um veículo perfeito para trafegar na terra para viver na terra que é o teu veículo e ao mesmo tempo uma serra onde estás preso que só pode sair durante os seus sonhos e que depois um dia tu vais te livrar dele devolver para a mãe terra que pacientemente te espera para o reencontro místico da renovação e depois uma mulher vai ficar grávida lá na frente e tu vai sair de dentro dela de novo em uma nova etapa da tua vida filho então ame teu corpo porque é teu mais precioso bem na terra dentro da casa apartamento conta bancária primeira coisa que tem é teu corpo depois primeiro de todo teu espírito tua alma mas depois teu corpo fisicamente ama primeiro o pai teu criador depois tu tens que te amar porque se tu não te amar ninguém vai te amar lembra-te sempre disso então depois que tu ama teu pai celeste e te amas aí tu pode amar a humanidade irong irong aqui em casa tem um filhote de gato e seu nome é satanás este nome pode trazer maus fluidos um nome meio exótico para dar para o gato pobrezinho é que todas as pessoas que sabem que você deu esse nome para ele vão olhar para ele emanando uma energia não muito gracinha o ideal seria que você abreviasse o nome dele já que ele está acostumado chama ele de anás pronto acabou-se chama ele de anás que daí ninguém mais olhará ele com um olhar atravessado bom eles ainda um pouco me disseram olha o senhor não se alonga muito não se pergunte mas tem coisa que não dá para responder sim, sim, não, não tem coisa que eu sou obrigado a responder mais alongado então no caso do povo judeu judeu quem é judeu? judeu quer dizer eleito, escolhido e o povo judeu é aquele que escolheu e simultaneamente foi escolhido ou seja Deus escolheu então vocês vão viver dentro da minha lei e daí prestar bem atenção quando viveram dentro da lei do senhor lá na própria bíblia está escrito inclusive que quando eles violassem a lei eles iam ser castigados com desprezo é claro de Deus então eles vivem dentro da lei dentro do possível é claro nos tempos atuais agora quando me chamaram Jesus ele disse assim tem algumas ovelhas que não são deste aprisco que é necessário tomá-las então eu judeu nesta enganação também circuncidado tenho que reconhecer que judeus são todos aqueles que buscam se coadunar com Deus então não não basta ser circuncidado para ser judeu conheço vários judeus que não foram circuncidados que são aqueles que buscaram conhecer a lei de Deus e estão em simbiose com Deus esses são judeus por isso que eu disse que até das pedras porque os fariseus da época e os fanáticos ficavam bravos até das pedras meu pai pode fazer filhos para Abraão pode extrair filhos para Abraão ou seja eu queria dizer que não era obrigatoriamente aproveitem já que me fizeram essa pergunta por que que judeu só é judeu quando é nascido de mãe judaica por que dizem isso claro que o restante é considerado meio judeu por que a mãe a mulher a genitora é que forma que instrui que prepara a cabeça da criança para ficar dentro da lei então por isso que convencionou-se dizer que só é bem-vindo é reconhecido como judeu quem tem genitora judaica por causa da porque a mãe que influi aliás a mãe não as mulheres diga-se de passar todas as mulheres são minhas filhas e minhas mães ao mesmo tempo e as mulheres é que tem essa missão de praticar a pedagogia desde o verso ela que tem a missão de ensinar o caminho do bom viver outro dia eu posso como hoje me falaram tem muitas perguntas aí então para que ninguém fique se sentindo preterrido no outro dia eu volto a falar sobre isso sem me voltarem abordar essa pergunta ok é que aqui estão me avisando que eu mudei de horário e nesse horário parece que as pessoas estão mais despertas mas né então gostaria de fazer perguntas eu vou respondendo tá até aquela que ainda não venceu Inri Deus só fala com você que é o filho primogênito dele ou é possível ele falar com os pecadores também há relatos de pessoas que dizem que Deus falou diretamente com elas bem eu na minha longa caminhada sobre a terra vi várias pessoas dizendo que falavam com Deus agora eu nunca disse nem vou dizer que falo com Deus eu ensino a invocar o Senhor e não tenho direito eu eu o primogênito não tenho direito de exigir dele que fale comigo o que ocorre é que às vezes ele me avisa de algo que vai acontecer uma coisa bem relevante e daí eu acato e sei que tenho que obedecer essas pessoas que dizem que falam com Deus que conversam com Deus se elas conversam com Deus em termos de elas estabelecem uma como é como é que se fala com uma pessoa ela só fala como é um monólogo se elas estabelecem um monólogo com Deus então elas são arrogantes ao dizer que falam com Deus eu ensino humildemente a orar ao Pai já me mostraram que tem dezenas de mas não vou responder o que não respondeu eu respondo no sábado que vem então daí elas falam elas pedem ao Pai e ele dá a resposta em forma de misericórdia atendimento bênçãos agora dizer que fala com Deus é muita prepotência é muita arrogância porque eu nunca falo com Deus eu oro ao Pai suplico para ele aí ele me dá a resposta em forma de bênção de instrução às vezes pode ser de madrugada ele me acorda tem que ser feitiço amanhã pronto eu obedeço a pena de obedecer jamais pergunto por que a única vez que eu perguntei por que nessa minha encarnação foi quando tiraram minha túnica em Belém no Pará eu apenas humildemente perguntei para ele já sem túnica por que senhor quando os donos dos cabrestos fustigaram as autoridades de tirar minha túnica quem quiser pode ver na internet as fotos desse dia 28 de fevereiro de 82 a única vez que eu mas não arrogante sim humildemente por que senhor tudo de novo foi a única vez que eu perguntei por que assim humildemente se não eu apenas acato porque ele é o senhor ele é o supremo criador o único ser incriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração vamos às outras perguntas que os discípulos estão falando aí vai eu não gosto que denigre a minha jumenta eu ando com a jumenta pronto o motoco que ele chamei a minha jumentinha né então de manhã eu ando de avião quando eu vou para outros países ou para outros estados atender convite mas para aqueles que ficam pensando fique sabendo eu não sou eu que pago a passagem quem me convida é que paga a passagem bom que saibam não tenho avião particular ando no avião comercial ando por terra de automóvel de para ti de blazer de sprinter e até de mercedes por que não por que não né eles fizeram até uma música comigo andando de mercedes aqui no quintal da casa né é então pronto respondido Alexandre Sena Henri gostaria de parabenizar pelo seu aniversário muito bem recebo reitero uma vez mais que ontem eu pedi ao pai mandei até colocar nas redes sociais incluindo no observatório sideral minha mensagem de amor e meu pedido de bênção ao pai para aqueles que lembraram de mim nessa data significativa que para os meus seguidores é o natal aliás eu recebi muitas mensagens de pessoas que eu não conheço dizendo que estavam querendo comemorar o natal que agora um dizia assim mas escuta não era 25 de dezembro e agora então é coisa assim muito interessante que estão começando a se despertar compreender que eu nasci em 2 de março e não 25 de setembro teve um que até queria que eu mudasse a data para 23 de março né não vou mudar nada né meu filho tem toda a minha palavra é muito interessante Vicene Henri Cristo se eu vivo em Lisboa e o berço do novo mundo é o Brasil e a nova Jerusalém é Brasília como funciona o meu futuro com Deus no que diz respeito ao fim deste mundo caótico ser vivo fora do Brasil tu ora o Pai Celeste no teu quarto com a porta fechada como eu ensinei a dois mil anos Mateus 6 versículo 6 em teu quarto o Senhor vê o que se passa e te abençoa e estás em simbiose com ele como se tu estivesse morando aqui em Brasília na Nova Jesus além do Apocalipse 21 é a mesma coisa basta tu orar a ele com convicção e fechar a porta por que fechar a porta? para que ninguém venha se intrometer naquele momento íntimo teu com o Altíssimo ninguém venha invadir o teu fórum íntimo com qualquer sandice fecha a porta que ninguém te engolora nem cachorro nem gato nem tampouco bípedes que possam querer interromper o teu coloque sublime com o teu Pai Celeste tem em todos da minha paz Dragão Conto e todos os seres humanos são Deus? acho que elas são de Deus ele queria dizer são filhos de Deus é isso que ele queria dizer? não sei bom Deus é o Supremo Criador é o Rei Eterno alguém diz ah mas Vini fala me perguntaram eu respondo Deus meu Pai que é o Vosso Pai é o Supremo Criador único ser incriado único eterno único hein único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente único Senhor do Universo então ninguém é Deus esse que eu estou falando que é o Supremo Criador agora existem os deuses gregos os deuses mitológicos isso é outra coisa que tem há quem até hoje fique se ajoelhado de agredir esses deuses mitológicos agora Criador Supremo unicamente é o meu Pai e todos aqueles que tomam consciência de que ele é o Senhor se tornam dignos de serem chamados de filhos de Deus todos aqueles que estabelecem uma simbiose com ele que ele diz que eu posso reconhecê-los como filhos dele e todos aqueles que se coadunam que buscam se coadunar com as suas santas e eternas leis Alexandre Sena Henri Cristo o que você acha dos movimentos evangélicos hoje em dia principalmente o caso daquele pastor que comprou fazendas e pede dinheiro para arcar com as fazendas deles ele pede 700 reais por fiel para 7 mil fiéis o que você acha eu acho que de vez em quando ele encontra algum jumeiro algum jegue para montar aliás o que mais tem é evangélique eu quero aproveitar o ensejo para explicar a diferença entre evangélique evangélico e ele consegue montar no dorso dos evangélicos e espoliar como acabaste de perguntar aí não sei quantos mil reais sei lá dizem e compra fazendas no Mato Grosso do Sul no Mato Grosso como aquele munho também comprou quase metade no Mato Grosso foi até proibido pelo governo de comprar terra o munho é aquele entre aspas reverendo munho que tem uma cadeia de igrejas mas são outras histórias vai pesquisar e vão descobrir o que ele é então voltando a pergunta dele repete a pergunta para poder Henri Cristo o que você acha dos movimentos evangélicos hoje em dia principalmente o caso daquele pastor que comprou fazendas e pede dinheiro para arcar com as fazendas dele ele pede 700 reais por fiel para 7 mil fiéis o que você acha o que eu acho que quase que a própria pergunta diz tudo o que ele é o que eu acho que ele sempre consegue encontrar algumas coisas alguém mas o senhor meu pai disse que está chegando a hora que as autoridades constituídas vão começar a fazer valer o código penal brasileiro artigo 171 onde diz que claramente que é crime de dois a não sei quantos anos de prisão induzir alguém a erro para oferir lucros mas dia menos dia as autoridades constituídas vão deixar de lado os conchavos vão perder o medo das ameaças dos eleitoreiros e vão começar a colocar a lei sobre esses charlatães é só isso que eu acho agora da minha parte compreendo inclusive que sem perceber me fazem um serviço bom porque quando eles vão pegando essas pessoas assim para ele eu já sei que esses não estão esperando por mim esses não levaram em conta o que eu disse orai e vigiai que ninguém vos engane Mateus 24 versículo 5 e 24 que eles viriam no nome porque eu sei que tem muitas perguntas mas por hoje é isso sobre esse assunto porque eu sei eu li essa semana e não sei se me mandaram pela internet uma matéria sobre esse indivíduo parece que é Tiago o nome dele que ele se não me engano ele está até disputando um espaço com o pedido mais cedo com o rato dorsoado enfim estou disputando um espaço entre a clientela estou fora me inclui fora dessa roubalheira tenho toda a minha paz Estevano Alain o sabá para a Inri vigora ainda hoje? Sabá o sábado? mas é óbvio pois é o dia do senhor para mim sempre quem mudou o dia do senhor não foi o senhor e sim o imperador Constantino no século IV que proibiu de guardar o sábado mas eu continuo guardando o sábado e os meus seguidores meus filhos todos guardam claro que alguns não conseguem guardar como gostariam porque eles é imposto trabalhar no sábado mas eles estão absorvidos porque não tem culpa que a empresa onde eles trabalham trabalham no sábado então eles me perguntam sobre isso e eu digo aos meus filhos nos tempos atuais como há dois mil anos eu já disse que até do sábado o filho do homem é senhor eu peço ao pai que te abençoe já que até para conseguir mais adiante um emprego uma autonomia econômica para poder guardar o sábado e pronto mas eu continuo sim guardando o sábado do senhor um dia num outro programa sem me perguntar eu vou explicar detalhadamente aliás não preciso explicar na neta está explicado lá em porque se guarda o sábado procurem lá como é que está o título lá o enigma do sábado o enigma do sábado pronto já não preciso mais explicar está explicado está meus filhinhos mas pesquisem vamos ver como é interessante tem a minha paz Luciano Henrique mentir é pecado? se eu mentir para o bem para que não se preocupem à toa comigo ou para que não gastem sem necessidade está liberado? a mentira tem perna curta mas dia menos dia o mentiroso é desmascarado porém hoje em dia na sociedade contemporânea o comerciante que só fala a verdade era capaz de manter o balcão dele vazio nós estamos vivendo um tempo assim é muito complicado agora para quem quiser saber o significado da mentira como é que vem a punição para o mentiroso tem a parábola da mentira que se não me engano também está na net pode procurar a parábola da mentira em requisito do adoro pomber ou então observador cícero cícero Henry por que você em sua primeira vinda Jesus de Nazaré não cumpriu as profecias messiânicas como a construção do templo sagrado ou a introdução da paz mundial nessa vinda você cumprirá as profecias que caracterizam o Messias? a paz há dois mil anos eu concebi sim a paz para aqueles que quiseram a paz e nesta encarnação também eu vou conceder a paz para aqueles que querem a paz agora eu não posso obrigar alguém a amar a paz a paz é a presença do Altíssimo é o reconhecimento da presença do Altíssimo como ele é onipresente ele está sendo presente só que quando alguém descobre o Altíssimo e estabelece a simbiose com ele descobre a paz então nesta encarnação também eu vou distribuir a paz para aqueles todos que amam a paz mas não vou obrigar ninguém a amar a paz a ficar com a paz porque isso é uma questão de fórum íntimo uma questão de conscientização tem seres humanos que preferem a guerra que preferem o ódio odiar eu tento eu falo aqui nesse instante por exemplo eu estou tentando mostrar o caminho da paz eu estou mostrando que eu sou o caminho da paz para quem quiser ouvir aprender a lei do meu pai eu tenho mais de 300 perguntas respondidas na net na internet em enriquecrito.org com br e enriquecrito.net mais de 300 onde eu explico como encontrar a paz paz espiritual paz física a paz porque a falta de paz é a falta de sintonia com o pai quando a pessoa perde a paz ela perde emprego ela perde parentes ela perde tudo há dois mil anos eu disse buscai o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo aqui é o reino de Deus aqui é a sede do reino de Deus na nova Jerusalém do Apocalipse 21 se alguém vem a mim eu lhes ensino a cultivar a paz a se harmonizar com o Pai Celeste para desfrutar da inefável paz que dele amara Remígio Rabi a meditação é um método válido para nos comunicar com o Altíssimo o senhor faz ou já fez uso de algum método pode nos explicar algum ou nos indicar algum obrigado eu sei que tem pessoas que tem práticas de meditação etc eu não tenho nada contra só que esse negócio de ficar lá fazendo mantra nada contra só que eu não faço não ensino ninguém a fazer eu ensino invocar o Pai como ainda pouco eu ensinei o novo Pai Nosso quem quiser pode pegar lá na internet e depois depois que invocou o Pai estabelece a simbiose com ele e fiquem à vontade meditem à vontade de preferência no quarto com a porta fechada Mateus 6 versículo 6 como ensinei de preferência sempre que possível agora quando não pode invocar o Pai no quarto com a porta fechada às vezes está em trânsito no aeroporto e sente o mal estar vai no banheiro e pede o Pai porque ele não vai levar não tem outra alternativa ele te atenderá mesmo que lá no banheiro tem boca do Pai humildemente atentamente ele te atenderá tá bom? Luciano Inri é errado cobiçar a mulher do próximo mas se a mulher do próximo é quem estiver nos cobiçando seria errado dar-lhe pelo menos uma assistência? esse Luciano aí é rapidinho hein faz adiantar bom para explicar esse assunto da carne que eu estou aqui na condição de enviar do meu Pai para reger o reino dele pela parte espiritual né mas tenho que instruir sim tenho que responder por esse assunto da carne se tu deseja a mulher do teu próximo vou te explicar qual é o castigo do pecado é que tuas energias superiores vão ficar com ela tu fica feito um patota aí um pato que não sabe o que fazer que não sabe alguma coisa que saia de ti que está faltando não sabe como recuperar de volta esse é o castigo inerente ao pecado de desejar a mulher do próximo ou a mulher de distante também porque às vezes pela televisão tu deseja uma mulher que não está ao teu alcance tuas energias vão para lá tuas energias superiores então fica feito um palhaço um pato para lá e para cá não sabendo o que despojado das energias superiores agora quando a mulher a mulher do teu próximo ou do teu distante que seja ela te assedia ou te dá algum sinal feminino aí meu filho aí tu tens que ver se ela é uma mulher comprometida tu tens que fazer o seguinte para não violar as regras sociais terrenais para não correr o risco de amanhecer no dia seguinte com a boca cheia de formiga então tu consciente que ela tem um companheiro um acompanhante tu mantém um relacionamento pragmático se é obrigado a ter relacionamento se é uma pessoa do teu ambiente um relacionamento pragmático elegante até que ela compreende faça ela entender através de teu comportamento ortodoxo que tu não estás digamos assim disposto a violar as regras sociais terrenais essa é a resposta que eu dou em relação ao convívio social porque se não hoje em dia estão acontecendo cada coisa meus filhos melhor ver bem não te envolver com mulher que tem compromisso melhor hein esse é o conselho que eu te dou em minha paz dragão culto inri somos estrelas que caímos na terra sabe meus filhos meu filho as estrelas que caem na terra os meteoritos né são inanimados não se movem e vós sois filhos de Deus vós que me ouvis ou criaturas de Deus animados pelo sopro divino logo já distanciai-vos já vos distanciais dos meteoritos que por aventura caiam na terra eu compreendi se a pergunta foi uma metáfora a resposta foi também no nível da metáfora mas trocando por miúdo somos todos seres animados pelo sopro divino as perguntas que estão aí eu vou responder na sequência nos próximos programas e agora vou invocar o meu pai antes todavia quero dizer a todos os que me ouvem que na luz de meu pai Senhor e Deus que é em mim eu continuo amando sem exceção todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente dentro da coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala então eu pedi ao pai uma bênção para os olhos e todo o meu coração queria poder responder todas as perguntas hoje mas não vai dar e vou responder porque agora já tem compromisso desse horário em diante inclusive compromisso aqui mesmo né então vou pedir ao pai a todos e sábado na graça do altíssimo a gente se reencontra eu gostei da mudança de horário me sinto melhor e sinto que facilitou a vida de quase todos agora pediu o pai amém oh pai bless our children with help light and justice with beat with all oh pai bendiga a tus hijos con salud luz e justicia porque tuya es toda gloria para todo el siempre oh pai que la paz sea con todos oh pai eterno ineffable de infallible criador de l'univers de culminance de ton royaume de trône ou de ton pouvoir ou de quel tes dios puissants vois tout béni tes fils avec santé lumière et justice porque tu sais toutes les gloires aujourd'hui et toujours mon père que la paz avec tous mes enfants oh pai eterno ineffable Deus infallible o criador do universo das culminancias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua de tua glória de tua glória para todo sempre oh pai que o paz seja contor de minhas filhas eu não gosto eu não gosto de falar a não ser no meu idioma mas por amor e atenção aquelas pessoas que estão longe de mim muito longe que pediram eu peço de bom grado ao pai a benção em seus idiomas na medida em que eu lhe esforcei para poder espero que compreendam se eu não sou assim como um acadêmico para falar para pedir ao pai a benção porque eu não sou acadêmico eu sou um aldeão que vim para a cidade para cumprir a vontade do meu pai tem todos a minha paz e até sábado e sempre tenha uma excelente semana pessoal até sábado que vem